Você pode neste mundo até não ter dinheiro Mas Deus ence o teu celeiro, Ele é alimento os teus Deus salva os teus filhos, resgata os teus pães Deus faz, Ele faz muito por você, Ele te livra do perigo, cura a tua ferida Deus faz, Ele fez muito por você, morreu na cruz pra te salvar Deus faz, Ele faz muito por você, Ele morreu em teu lugar Podes neste mundo até não ter dinheiro Mas Deus ence o teu celeiro, Ele é alimento os teus Deus faz, Ele fez muito por você, Ele morreu no teu lugar